E nós chegamos nesse maravilhoso apartamento. Nosso decore agora apresenta um projeto de interiores da Teto Arquitetura. Vem comigo. Isabela, querida, meus parabéns antes de mais nada por esse projeto maravilhoso de interiores. Bom, deixa eu fechar aqui. Começamos muito bem pelo rol, né? Lindo! E essa cor, esse azul? Um ponto de cor e o rol é um ambiente que a gente pode inovar, trazer cor, trazer alegria, que é o ponto de chegada da casa, né? Maravilhoso! Adorei esses espelhos orgânicos compondo com esse quadro. Mas vamos lá, gente, tem muita coisa bacana pra gente ver. O projeto aqui vocês fizeram, a Teto Arquitetura fez o projeto de interiores. Então deixa eu apresentar essa dupla, que hoje nós estamos aqui com a Isabela, mas a Teto Arquitetura é composta por uma dupla, que é Isabela e Rafael. Isso mesmo! Bom, Isabela, vamos lá. Conta pra gente como é que começa uma ambientação. Por onde que você começa? Porque eu vejo que aqui a paleta de cor, a escolha da mobília, tá tudo assim, tão harmônico. A gente partiu já da identidade que o apartamento tinha, então dos acabamentos, a paleta de cor, o aconchego da madeira. E a gente buscou mobiliários com design e que garante conforto. Esse sofá, a gente escolheu ele pelo conforto e pelo design que ele traz. Então a gente olha pra ele, a gente tem um desejo de se jogar nele, né? Gente, maravilhoso! E ele é baixo, né? Sim, a gente escolheu especialmente pela altura do encosto, pra essa parte que é toda integrada, então não tampa a visibilidade, tem toda essa integração entre os ambientes. E aqui vai uma dica muito bacana pra vocês. Esse sofá representa muito bem a questão do sofá de home para home com design. Bacana, bonito, não precisa mais ser aquele sofá muito robusto, que não era nada elegante. Esse é o modelo que mostra o quanto você pode ter um sofá dentro do ambiente integrado e com todo o conforto daquele sofá de home, né? Com certeza. E uma cor muito bem escolhida, né, Isabela? Ficou maravilhoso. Agora eu tô vendo aqui, Isabela, essa sala de jantar ficou maravilhosa. E eu já conheço essa cadeira, é a cadeira carioca. Aham, é o nosso xodózinho, ó. Ela é maravilhosa. Como é que foi na hora de você escolher a cor, os tons? Porque ali eu tô vendo, você escolheu um tom de madeira mais claro? Sim, que traz essa leveza, né? Que o apartamento já pede essa leveza. Então a gente escolheu aqui pra esse ambiente da sala e sala de jantar esses tons mais neutros, que traz uma sofisticação maior, né, pra esses ambientes pedem. E essa cadeira maravilhosa, atrás dela, esse encosto curvado, a gente é apaixonada na cadeira carioca. E aqui a gente fez uma composição com a carioca também, só que agora no modelo banqueta. E a gente escolheu esse acabamento em couro, que é um acabamento super confortável. E a altura da banqueta também é muito importante com a altura da ilha. Ah, e essa é uma dica importante, gente. Na hora de escolher uma banqueta, às vezes a pessoa, né, não tem um profissional auxiliando, vai lá e compra qualquer banqueta e erra a altura. É importante demais você ter uma altura que seja compatível com a banqueta. E conforto, né, porque a banqueta já é uma cadeira mais alta. Então ter um encosto mais confortável é sempre bem-vindo. E aqui uma composição maravilhosa. Você também escolheu aqui já poltronas pra compor. Vamos sentar aqui, Isabela? Vou até sentar nessa cadeira linda. Essa também é uma castelo, móveis e decorações. Gente, que cadeira linda e gostosa. Um design maravilhoso, né? Essa cadeira, o tecido dela é o mesmo da cadeira carioca ou é outro tecido? É o mesmo tecido, é um linho, né, que traz essa textura mais clean, porque a gente pôs um ponto de cor na mesa. Então a gente fez essa composição. Ficou maravilhoso. E a gente vê que aqui é a varanda do apartamento, né? Que foi fechada, colocou uma cortina e vocês integraram, realmente virou ambiente integrado. Ali, por exemplo, é o living. Sim, a gente criou esse living pra receber as pessoas, acomodar melhor. O living a gente trouxe uma pegada mais orgânica. Gente, ficou maravilhoso. Esse sofá curvo com essas poltronas. Bom, eu sou apaixonada por esse sofá. Esse sofá é o sofá do Magia da Obra, né, gente? O sofá que eu escolhi pra minha casa. Ele é lindo, confortável e traz realmente, além do conforto, ele traz um design. Com certeza, as curvas dele, né? É tudo bem. Ele acomoda, né? Essa curva, esse encosto curvado. É um sofá muito confortável. Projeto maravilhoso. Tá de parabéns, Isabela. Muito bem escolhido as cores. A gente vê que vocês montaram uma paleta maravilhosa. Trouxeram os pontos de cor nos lugares certos, né? A composição com as obras de arte, com os quadros. Enfim, um apartamento lindo. Obrigada, Leninha, por apresentar o nosso projeto e nos dar esse espaço. Todos os móveis, todas as peças escolhidas foram de extremo bom gosto. São peças que se conectam entre si, que conversam entre si. E o resultado final foi esse que vocês estão acompanhando. Um ambiente com equilíbrio, leveza, sofisticação e aconchego. E todas essas peças vocês encontram na Castelo Móveis Decorações. Vocês conseguem personalizar da maneira como vocês quiserem. Então, o sofá curvo, por exemplo, a gente faz maior, menor, em outros tecidos, outras cores. As cadeiras também trocamos os revestimentos. Enfim, vou fazer o convite para vocês irem pessoalmente até a Castelo Móveis, conferir tudo isso e muito mais. Serão todos muito bem-vindos. Espero, eu e toda a nossa equipe esperamos por vocês para tomarem um cafezinho bem gostoso com a gente. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.